Peso atrás, em linha, né? Tá, o pé não pode estar pra trás, ó. É, não pode estar pra trás, corrija aqui, ó. Agora, postura, puxa pra nekoashidati. 90% nekoashidati, puxa a base. Isso, ó. 90% atrás, pode dobrar mais. Vira um pouquinho mais esse pé. Ó. 90% atrás, coluna reta. Cadê o joelho dobrado aqui? Pode dobrar, vira mais esse pezinho. Mais, 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 mais. Isso, deixa esquentar. Perninha da frente tem que estar livre, mas não tô sentindo cheiro de pneu. Então, ó, 10 chutes com a perna da frente. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Deixa leve a perna. Sando, concentra a frente. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3. E, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9. E aí